Oi, eu me chamo Célia Chaves, sou jornalista, moro em Brasília e estou aqui para dar o meu depoimento sobre a minha experiência com a Karina. Eu fiz o primeiro curso com ela sobre projetos jornalísticos criativos e depois eu fiz o curso, meu primeiro projeto jornalístico lucrativo. E quero dizer que nessas duas experiências eu aprendi muito com a Karina. Foram experiências riquíssimas que me trouxeram muitos aprendizados e eu sou muito grata à Karina por tudo que ela me ensinou. Eu sou uma jornalista daquela época que a gente não tinha as ferramentas tecnológicas que nós temos hoje. Então, eu acho que todo jornalista dessa época, da minha geração, hoje está procurando se atualizar com relação a essas ferramentas porque são importantes para o nosso trabalho. Nos dois cursos que eu fiz com a Karina, muitas coisas eu aprendi com relação à internet, com relação a essas ferramentas tecnológicas. A Karina é uma pessoa muito tranquila, muito paciente. Ela se entrega ao trabalho. Nesse segundo curso que eu fiz com ela agora, nós fizemos uma série de 12 mentorias. A Karina compareceu a todas elas rigorosamente e nessas 12 mentorias eu recebi um acervo enorme de conhecimento com relação à internet, essas ferramentas tecnológicas que eu não tenho domínio, mas eu aprendi muito. Então, eu só tenho a agradecer. Agradecer muito à Karina pela forma como ela ensina, pela paciência que ela tem, a tranquilidade que ela tem para ensinar, por estar sempre disponível para responder as dúvidas que a gente tem. Então, eu recomendo mesmo os cursos da Karina porque eles realmente agregam. E para mim, agregaram muito. Karina, muito obrigada, gratidão. Eu desejo tudo de bom e muito sucesso para você, tá, minha querida? Obrigada mesmo. Grande beijo.